Seja na rádio, vem pra mim o pão Devo sair de tua parte, com o pôr Com o vento, sem o vento, com o vento Devo sair de tua parte, com o vento e chitare Seja na rádio, vem pra mim o pão Devo sair de tua parte, com o vento O vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento